O patinho na lagoa Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Mexe as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua O patinho na lagoa vai dançando numa boa E cantando sem parar Qua qua, qua qua A patata vem chegando, remexendo e dançando Todo mundo vai cantar Qua qua, qua qua Veste as asinhas Vai de lá pra cá Dá uma viradinha Faz a dancinha Do patinho qua qua Estou sozinho no parquinho De repente vejo dois amigos Estou sozinho no parquinho De repente eu vejo dois amigos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Rir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Rir, correr e brincar Que gostoso, vamos nos divertir Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Bem melhor brincarmos juntos Rir, rir, rir Legenda Adriana Zanotto